As barreiras arquitetônicas estão sendo eliminadas principalmente por conta de uma lei federal que exige acessibilidade em locais públicos e privados. Já as barreiras atitudinais dependem de informação e de um novo olhar da sociedade com as diferenças. Diariamente as pessoas com deficiência enfrentam comportamentos da sociedade muito mais difíceis de lidar do que com a própria deficiência, seja ela sensorial, física ou intelectual. Qual é o seu conceito quando você olha uma pessoa com deficiência? Muitos acham que são frágeis, dependentes e inferiores. E hoje eu não tenho dinheiro. Nossa, sua porta está aberta. Mas algumas campanhas publicitárias têm sido grandes aliadas para derrubar essas barreiras de atitude. Seja um parceiro da VAP. A comunicação hoje é o que cria referência, alimenta os desejos, as expectativas das pessoas. E ela pode construir, pode destruir valores. Já que eu entro na casa das pessoas sem pedir licença, é muito importante que a mensagem que você esteja levando seja uma mensagem de uma construção. Então isso nos gera, já nos gerou grandes trabalhos e orgulho de ter feito algumas coisas. Um desses trabalhos foi a campanha Vai e Vem de 2004, que recordamos com o publicitário e mostramos para as pessoas nas ruas de São Paulo. Vocês nem sabem, recebi um currículo sensacional. Verdade? Formação na USP, especialização em software. Contratura, né? Negativo. Ganhava uma fortuna? Nada. Estava até procurando emprego. Não entendi. Caralhava, de cadeira de rodas. Pô, é complica. Impossível, né? Ah, as pessoas têm muito preconceito. Não aceita só porque está numa cadeira de rodas, tem alguma outra deficiência. Infelizmente o que mostrou nesse comercial deve ser a realidade. E é engraçado que quando a gente estava criando, foi até uma história de pedir para pegar um negócio, e o cara que estava duplando, ele pegou e se afastou, sem sair da cadeira. Foi aí que nós fomos assim, olha aí, é isso. Então é observação. Quando você acaba de criar, você apresenta e aprova o roteiro, eu tenho que produzir esse filme. Toda a produção dele, ela é sem investimento. Então você tem que ter alguma coisa na mão que vai fazer as pessoas se emocionarem. A causa é muito bacana e as pessoas que se envolveram, viram o roteiro, acharam muito bom. Em 2009, uma nova campanha foi desenvolvida para a VAP. A falta de respeito é uma deficiência grave. A VAP está se multiplicando pelo Brasil para levar mais dignidade às pessoas com deficiência. É uma questão de ignorância, né? Ela acha que não vai acontecer com ela. No fim, fica aquele efeito dominó, né? Um faz, o outro faz, não tem lei para poder punir as pessoas e fica uma prática comum. É bacana porque eu imagino que quem tem essa tendência ou que já fez, ele toma um puxãozinho de orelha. As campanhas com foco social motivam o cidadão a repensar suas atitudes. A repercussão pode ser gigantesca quando a história gera impacto. Quem financia a violência é o tráfico de drogas. E quem sustenta o tráfico é você. Se você vai comprar, lembre-se do preço. É forte, né? É um trabalho que dá muito orgulho de ter feito. E esse filme só perdeu em veiculação na Rede Globo Televisão para Casas Bahia. Foi o segundo comercial mais veiculado no Brasil. Antes de sermos consumidores, somos cidadãos. O consumo é um ato de cidadania, pois ele tem impacto no meio ambiente e na sociedade. Use o seu poder de compra buscando melhorar o mundo em que vivemos. Afinal, ele está de cabeça para baixo, como essa foto. Consuma sem consumir o mundo em que você vive. Instituto Acatu A gente convida as pessoas por esse choque de mostrar que você não está olhando e está de ponta cabeça. Ou a sua indiferença em relação a isso. Ou o seu conformismo em relação a isso. A gente usa um choque publicitário, vamos dizer. A gente estava criando alguns filmes para o Acatu. E num desses filmes tinha uma foto de uma favela. Ninguém percebeu, na hora de filmar, alguém chegou e falou Não, essa foto está de ponta cabeça. A gente está tão acostumado a ver favela que a gente nem olha. Criada pela agência Léo Burnet, parceira do Instituto Acatu, esta peça publicitária de 2005 teve reconhecimento internacional. Ele ganhou Cannes, Clube de Criação, fez Nova York. Tem uma coisa curiosa, eu acho que o prêmio mais importante que ele ganhou e é um dos raros prêmios que os publicitários brasileiros, mesmo internacionais, já ganharam. É o prêmio da ONU. A ONU em Davos, ela faz uma seleção de alguma das peças que merecem um reconhecimento. Isso mundialmente sobre causas sociais. Eu acho que dá orgulho para qualquer agência, qualquer criador. Com a linguagem de varejo, a campanha de 2009 alertou o consumidor para a problemática do desperdício de alimentos. Quer comprar mais? Muito, muito, muito mais. Então dá só uma olhada nessas ofertas. Alface murcha, R$ 1,50. Mamão amassado, só R$ 2,80. E tem mais. Mexerica passada, só R$ 1,90 a dúzia. Maminha estragada, R$ 8,99 o quilo. Melancia podre, R$ 2,85. Peixe com cheiro de depunto, só R$ 12,90 o quilo. Olha que loucura! O grande mérito de todo esse trabalho foi mostrar que aquilo que a gente acha normal, na verdade, é um desperdício enorme e não tem sentido. O chocante é a realidade. É a realidade de como a gente tem consumido. Não é uma coisa de bonzinho, de ser bondoso, uma coisa prática. Você pode economizar seu dinheiro e viver melhor, fazer o mundo viver melhor.